Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tina, criadora deste canal. Eu estou bem, espero que vocês estejam bem. Cheguei de umas comprinhas e quero mostrar pra vocês algumas bacias, vasos, pra que vocês também tenham uma ideia de preço. Olha só, essa daqui é uma bacia bem grande. Eu gosto muito desse estilo de bacia. É um pouco diferente das cuias. Gosto dela pela cor desta bacia e também por causa do material. Olha, material, eu tenho algumas, deixo ao sol e ela ainda não desbotou por ser plástico. Olha, a drenagem como é. Ela tem pezinho, que eu acho bem bacana, pra gente fazer aqueles belos arranjos de suculentas ou de outras plantas. Eu acho que fica belíssimo. Eu costumo colocar drenagem no fundo. Só pra segurar um pouquinho do substrato. Olha, nesta bacia eu paguei R$13,99. Ela tem mais ou menos 30 centímetros de diâmetro. Eu achei até barato. Então, quando eu vou visitar a loja, eu sempre compro. Vou mostrar pra vocês algumas plantinhas que eu tenho aqui plantada nesse estilo de bacia. Por aí, eu imagino que deva custar bem mais. Olha, aqui, então, ó, eu tenho aqui plantada, ó, algumas raórtias. Este daqui eu deixo num cantinho, olha, porque ela tem o pezinho. Vou colocar uma cuia pra vocês verem a diferença. Olha, então, esta bacia tem uns 30 centímetros. E olha, aqui, uma cuia 23. Olha, com algumas plantinhas, algumas suculentas que eu tenho, como ela fica. Essas suculentas eu plantei há pouco tempo. Olha o pezinho. Aqui mais uma. E vou mostrar agora pra vocês um outro vaso. Olha. Também, no mesmo estilo de drenagem, esta não tem o pezinho. Olha. Bem furadinho, ó. Ela tem aqui um... É... Um côncavo. É mais abaulado. Uma drenagem, assim, excelente. Eu gosto muito de vasos brancos. Essa daqui tem mais ou menos 20 centímetros. Olha, aqui, mais ou menos 20 centímetros. Ela é bem profunda. Ó, mais ou menos um... Quase um palmo. E eu comprei mais dessa porque eu estou fazendo algumas coleções de plantinhas pra colocar na minha bancada. E o que eu achei interessante é isso aqui, olha. Este é um prato. Olha que bonita. Ela tem um brilho, esse prato. E olha, tem um pezinho. Gostei muito dela. Ah, e aquele vaso, o branquinho anterior, eu paguei R$11,99. E este daqui, olha. Este prato, eu comprei ele em dois tamanhos. O maior, eu paguei R$8,99. E o menorzinho, R$7,99. Olha, ela tem uma gavetinha. Basta você desencaixar aqui, ó. Tá vendo essa... Tem uma orelhinha aqui embaixo. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui se dá pra mostrar. Virando ela de ponta cabeça, ó. Quando a gente compra, ela vem fixa, presa, pra não ficar caindo. E aqui, olha. Tá vendo essas orelhinhas aqui, ó? Um branquinho. Tem uma travinha. Uma travinha transparente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, essa travinha aqui. Basta você desencaixar e puxar ela pra fora. Ela vira o quê? Uma gavetinha. Olha que bacana, ó. Então, o ideal é... Pra dentro de casa. Ou o ambiente que você não queira molhar. Porque a água fica aí. Olha. Tem um buraquinho. Você põe o vaso. A água é drenada e vai parar na gavetinha. Eu comprei três unidades. Comprei duas, tamanho médio. E comprei uma menorzinha. Eu achei bem bacana, ó. Aqui o desenho. Então, hoje em dia, o mercado oferece várias, é... Várias coisas. Pratinhos. Pratos decorados. Vasos. E a gente que gosta de plantinha... Quando a gente encontra umas novidades, a gente compra. Olha. Essa é menorzinha. E a outra é a maiorzinha. Também tem as gavetinhas. Então, o vídeo de hoje foi pra mostrar essas comprinhas. Pra... E pra que vocês também tenham uma ideia de preço de vaso. E desses pratinhos. E se você gostou, ó. Maior e menor. E aqui os vasos. Que eu comprei. Então, o vídeo de hoje foi pra compartilhar... Esses vasos, esses pratinhos. Pra que vocês possam também ter uma ideia de preço. Então, gratidão a você que ficou aqui comigo até agora. Se gostarem, deixem o joinha, compartilhem. Se inscrevam no canal. Fico agradecida sempre por vocês ficarem aqui comigo. Vou deixar aqui algumas fotos. Muito obrigada, pessoal. Gratidão sempre. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Vamos lá.